Hoje viemos contar pra vocês como estão os serviços de revitalização do nosso bosque. Muita coisa já foi feita na última semana, confira só! Nova sinalização, limpeza dos lagos, pintura dos brinquedos de ferro, limpeza geral do espaço e pedrisco para melhorar o acesso. E segura a ansiedade, logo logo ele estará de cara nova, ainda mais seguro e lindo. Casa Branca, a gente ama, a gente cuida!